Para esse sorvete de manga e coco, eu estou usando 500 ml de creme de leite fresco, o purezinho de uma manga, uma lata de leite condensado, 200 ml de leite de coco e lasquinhas de coco fresco. Primeiro eu vou bater um chantilly. Se você não tiver uma máquina dessa, você pode bater na mão ou no liquidificador. Se o creme de leite fresco estiver mais geladinho, vai ser mais rápido de pegar o ponto. Pronto, chegou no ponto. Se você bater demais, ele pode virar manteiga. Agora eu vou misturar o purê de manga, o leite de coco e o leite condensado. Delicadamente vamos misturar todos os ingredientes. A mistura vai ficar bem homogênea. Agora não pode bater com muita força para você não perder o ar do creme de leite. É importante que tenha ar para ele ficar bem cremoso e fofinho. Está bem homogêneo. E agora eu vou passar o meu sorvete para o recipiente que vai para o freezer. E por cima eu vou colocar as minhas lascas de coco fresco. E agora é só colocar no freezer. E agora eu vou passar o meu sorvete. 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 E aí